Oi, povão! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o meu vídeo. Aqui quem vos fala é Ana e hoje eu vou contar toda a minha história do banheiro. Então, vamos começar? Eu vou contar a história desde o começo para quem não acompanhou muito bem lá no último episódio, que eu acho que não ficou muito claro. E eu vou, além disso, eu vou botar umas coisinhas que vão deixar mais claro ainda o que aconteceu. Eu estava tomando banho no meu banheiro, tranquila. Meu banheiro tem chuveiro elétrico, porque há um tempo atrás o meu boiler estourou e ficou vazando água e mofou todas as roupas da minha mãe, porque ele fica um pouquinho acima do armário. E aí, tipo, fez mó zona e aí a gente trocou por chuveiros elétricos. A gente retiramos o boiler, tudo bonitinho, fechamos a tubulação, tudo certinho e trocamos pelo boiler. Então, aí... Eu estava tomando banho no meu chuveiro elétrico, que ele tem mais voltagem que o chuveiro da minha mãe. Então, consequentemente, o da minha mãe desarma mais fácil e é mais gelado. O meu é mais quente e eu gosto de tomar banho quente. Estava tomando meu banho quentinho, bonitinho. Quando, de repente, eu escutei um barulho de furadeira. E eu abri a porta do box pra ver o que que era, né? Meu, barulho de furadeira, velho. Eu pensei, meu, o vizinho deve estar fazendo alguma reforma, porque era mais ou menos umas duas da tarde quando eu estava tomando banho. Aí... Pensando nisso, eu abri a porta e deixei a porta aberta. Quando eu fui voltar a direcionar meu olhar pras torneirinhas do chuveiro, eu notei uma faísca do tamanho, assim, tipo... Junte a ponta do seu dedão e a ponta do seu dedo indicador, assim. Vai ter uma bolinha, vai formar uma bolinha, certo? É aquele sinal de vai tomar no... Você sabe? Vai formar uma bolinha. Essa bolinha do meio era mais ou menos o tamanho da faísca que eu vi. Pelo menos o brilho dela era desse tamanho. Aí eu vi essa porra dessa faísca gigante e eu falei, caralho, que merda é essa? Quando eu olhei... Nossa, meu, meu... Tava uma fumacinha preta, assim. Eu olhei por um segundo, vi aquela fumacinha preta e desliguei o chuveiro meio em choque. Saí do meu box. Bem devagar. Porque a porta estava aberta, graças a Deus. Senão eu ia ter, tipo, derrubado aquela porta. Do jeito que eu sou ogra, eu com certeza ia tomar um susto e ia derrubar aquela porcaria. Aí ia ainda me cortar inteira, né? Mencionando que a cobre ia fumar. Aí eu saí, meio em choque, fui até o banheiro da minha mãe, entrei debaixo do chuveiro e fui tomar meu banho, né? Tirar todo o sabão que estava no meu corpo. E aí eu me enrolei na toalha. A faxineira que estava trabalhando naquele dia, eu peguei e gritei meio o nome dela, tipo... Jô... Aconteceu uma coisa. Aconteceu um acidente. Foi essa a palavra que eu usei. Aconteceu um acidente. Aí, eu meio em pânico, né? Porque eu não sabia o que fazer, velho. O meu chuveiro tinha acabado de explodir. Aí eu chamei ela e tal. Elas foram dando uma olhada e elas... Meu Deus, não sei o que. Que horror, não sei o que. Ana, o que aconteceu? Você está machucado? Não, não estou machucada. Estou bem. Ai, que horror. Não sei o que. Olha como está esse chuveiro. E tal. Aí, consequentemente, meu chuveiro agora está preto, assim, no teto dele. Está, tipo, todo cheio de fuligem. Se vocês quiserem, a fotinha está aqui no canto inferior direito. A foto que eu tirei com o meu celular no dia que aconteceu o desastre. Aí, depois dessa situação toda, eu tive que tomar banho ou no banheiro da minha mãe ou no banheiro da empregada. Ambos elétricos. Só que o banheiro da moça que trabalha aqui em casa, ele é melhor. Ele é, tipo, ele... Não que ele é melhor, é um chuveiro elétrico melhor. Mas, tipo, ele é um chuveiro elétrico que já tem a fiação adequada. Porque ele já era chuveiro elétrico quando a gente se mudou pra cá. Então, tipo, assim, ele tem tudo bonitinho, tudo acertadinho. Tanto que ele nunca deu problema. Sempre foi super quentinho. Foi uma delícia. É sempre muito bom tomar banho lá. Aí, nessas férias do carnaval, que aconteceu muito recente. Tipo, sei lá, acho que aconteceu na sexta, se eu não me engano. Agora, no carnaval, eu estava quente, estava calor. E eu estava, tipo, toda cheia de protetor, porque eu ia na piscina e acabei não indo. Que foi... Na verdade, eu fui no primeiro dia. Sim, eu fui. Dei uma checada lá e depois fui embora. E no segundo dia eu queria ir, passei protetor, tudo, mas eu não fui. Aí eu fui lá. Falei, meu, vou tirar esse protetor do meu corpo, tá mó quente, não vou sair mais. Vou tirar o protetor. Sussa. Fui lá, peguei. Fiz tudo o que eu deveria fazer. Entrei no chuveiro da minha mãe. Por ele ter uma voltagem menor que o meu banheiro, ele desarmou. Eu estava tomando banho quentinho, assim. Não quentinho, eu estava tomando um banho, assim, para mim é gelado. Mas para algumas pessoas o banho que eu estava tomando era quente. Mas, tipo, estava geladinho, estava da hora, estava da hora. Eu estava tomando banho, não feliz e alegremente porque estava frio para mim, mas eu estava tomando meu banho normal. De repente a água ficou super gelada. Porque, se vocês não sabem, quando o chuveiro elétrico desarma, ele fica muito gelado. Ele fica estupidamente gelado. Aí, tipo, como se você ligasse uma torneira de água de mina. Vocês já viram como é que é a água de mina? A água de mina, ela é hipergelada. Eu sei disso porque tem uma piscina lá na fazenda que ela é, tipo, de água de mina. Meu, aquele negócio, acho que nem um pinguim aguenta nadar naquela porcaria. Aí, eu fui lá, sussa, saí do chuveiro, peguei minhas coisas, que eu estava só precisando lavar o corpo, porque o cabelo eu já tinha acabado de lavar. Aí, fui lá, peguei minhas coisas, peguei sabonete, peguei tudo o que eu precisava. E fui para o banheiro da moça que trabalha aqui em casa. Que sempre que teve um problema no banheiro, alguém precisava tomar banho em outro lugar, a gente tomava banho lá. Beleza, né? Liguei o chuveiro, tal, água quentíssima, uma delícia. No problem. O que começa a acontecer? O banheiro começou a encher de água. Não encher muito, tipo, encheu, assim, tipo, de cobrir os seus dedos do pé. Mas, tipo, começou a encher. O que eu pensei? Ah, não tem problema, não deve estar vazando. Se vazar, vai pegar, tipo, no máximo, perto da secadora de roupa. Que fica um pouquinho perto, assim, do box. Ah, vai pegar perto da secadora de roupa, não tem problema. Porque era um quartinho de coisa para limpeza, mas a gente transformou... Mas, tipo, na planta era um quartinho. Só que transformaram num banheiro. Então, tipo, assim, o quartinho ficou em outro lugar, até. Aí eu pensei, meu, não tem problema. Se encher a água, vai só encher até, mais ou menos, a cama do meu cachorro, a máquina de lavar. Que são coisas que ficam meio perto, assim. E não vai ter problema, é só passar um paninho depois, não tem problema. De repente, alguém me segura. A porcaria da campainha de trás, velho. Era o moço, o zelador. E ele falou, Ana... Aí, tipo, eu saí do banho. Quando eu saí, eu vi toda a cozinha alagada. Toda a cozinha, tipo, com um espelho d'água, assim. Aí eu falei, puta que pariu, o que aconteceu? Aí eu tirei, abri a porta, assim, tipo, meio que... Tapando as vergonhas, né? Como diz... Aí, eu falei com ele. Ele falou, meu, tá vazando aqui fora. Aí eu falei, como assim? Aí eu olhei, meu, tava um espelho d'água lá fora também. Tipo, na escadaria do prédio. Aí eu, puta que pariu, velho. Que merda. Aí eu falei, tá bom, obrigada. Fechei a porta, tranquei. Terminei de me ensabuar, beleza? Saí do banho. Vestia um short, vestia um top, porque tava calor pra caralho. E eu não ia ficar aguentando de camiseta. Passar o rodo naquilo tudo. E... Fui lá, sussa. Limpar a cozinha. Tá, beleza. Pega o rodo, vamos lá. Aí eu comecei a notar que eu jogava água pra dentro do boxe do banheiro. E a água não abaixava. Eu falei, que porra que tá acontecendo, velho? Aí eu olhei, dei uma olhada no ralo. Tirei a gradinha do ralo. Tinha um negócio do tigre, um negócio de PVC, tapando a... Tipo, que nem uma tampinha, tapando a saída de água do ralo. Eu fiquei tipo, por quê? Por quê? Colocar isso num banheiro, mano? É um banheiro, caralho. Precisa dessa bosta. Aí eu fiquei puta, né? Fiquei... Nossa, fiquei comida aquele dia. Aí... Fiquei comida, é boa. Fiquei mordida. É... Realmente, fiquei muito puta. Aí... Eu pensei... Não, calma. Tem problema. Abre a tampinha e bora lá, né? Bora... Bora limpar o banheiro. Aí beleza, fui lá e limpei o banheiro. Limpei o banheiro. Ordens feitas. Fui lá, passei o rodinho, devagarinho. Enquanto eu tava fazendo o meu trabalho, quase terminando a parte perto da porta da máquina de lavar. Porque tinha pegado até fora da área da lavanderia. Tinha pegado até um pouquinho da cozinha. Aí eu tava lavando lá a parte lá do... Do... Puta, esqueci o nome. Tava limpando lá a parte do... Tava limpando perto da porta e da máquina de lavar. Aí... A campanha me toca de novo. Segura a campanha. Eu falei, meu, se for ele de novo, eu vou mandar ele se fuder. Aí... Eu abri a porta. E tava ele lá de novo. E dessa vez ele tava segurando, assim, com a ponta do dedinho. O tapete de entrada. Aquele tapete de welcome que tem na minha porta. Aí ele tava segurando aquilo lá. E aquilo lá tem uma tintura. Então a água que tava passando por aquilo lá tava arrancando toda a tintura. Então, tipo, a água que tava pingando não era cristalina. Como tava a água em todo lugar da casa. Era uma água laranja, velho. Tipo... Ah, eu não vou fazer esse comentário. Deixa pra lá. Mas era uma água laranja e nojenta. Aí, tipo... Eu sou... Meu, juro. Eu fiquei muito... Fiquei muito mordida. Porque era o zelador de novo. E ele estava segurando aquela porcaria. Eu olhei pra ele. Ele falou... Ah, molhou o seu tapete. Me deu uma vontade de falar... Meu, você acha que eu não notei? Vento que a água estava indo até a escada. Que fica mó longe da minha porta. Se não tivesse molhado o meu tapete, seria um milagre. Mas eu não falei isso pra ele. Tudo que eu falei foi... Galdino. Que é o nome dele. Vai embora. Foi isso que eu falei. Acho que até eu falei mais calma. Eu falei, tipo, meio Galdino, vai embora. Acho que foi mais ou menos assim que eu falei. Ele largou. O tapete falou, tá bom. E foi embora. Enfim, eu consegui limpar a cozinha. Consegui limpar tudo. Tudo, tudo, tudo. Sequei tudo. Usei até, tipo, pano de botar... A toalha de botar no chão do banheiro. Usei tudo pra secar a cozinha. Tudo que eu podia. Porque acabou os panos. Uma hora acabou os panos. Aí eu pendurei o pano, o tapetinho. Tudo pra secar. Deixei lá penduradinho. E terminei a minha peripérsia do dia. Sentei no meu computador e falei, chega. Agora chega. Eu não vou fazer mais nada hoje. E eu fiquei o dia inteiro no computador. Foi essa história que eu passei com a droga do chuveiro. Tudo porque a porcaria do meu chuveiro explodiu. Tudo por causa disso. Se ele não tivesse explodido, nada disso teria acontecido. Ou melhor, se alguém tivesse me falado que aquela porcaria daquele ralo era tapado. Isso não teria acontecido. Bom, gente. É isso. Eu acho que eu passei do meu tempo. Muito obrigada a você que assistiu. Se você quer avaliar o vídeo abaixo dos rupes, não esqueça de deixar seu comentário após avaliar. Se você quer se inscrever no canal para ter feed de notícias sobre novos vídeos, é acima da espadinha. Não se preocupem, gente. Eu não vou fazer só vídeo de Zelda. Eu vou fazer vídeo de muito mais coisas. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E eu me vou.